Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele por cento é vagabundo Mas aquele por cento é vagabundo Safado e elas gostam Mas eu, eu, eu Eu prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era E mesmo sendo o teu oposto Não faz mal, eu tô disposto Amar e se você topar Os nossos defeitos vão se completar E mesmo sendo o teu oposto